Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! E vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei. Reprovada! Tire uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Pão pro belelé. Olha, seu Madruga! Seu Madruga! Senhor professor! Papi! Papi! Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! E vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei. Reprovada! Tire uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Pão pro belelé. Olha, seu Madruga! Seu Madruga! Senhor professor! Papi! Papi! Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! E vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei. Reprovada! Tire uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Pão pro belelé. Olha, seu Madruga! Seu Madruga! Sato de 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 sato Seu Madruga Senhor Professor Papi Seu Madruga Senhor Professor